A importância do estágio para a cadeia do profissional. O estágio é o primeiro contato do estudante com o método ou mercado de trabalho dentro de sua área de atuação escolhida. Essa experiência é importante e aliada ao curso de graduação, auxiliada no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, fazendo com que ele confira a rotina que provavelmente terá após a sua formação. Além de ajudar o aluno a construir a sua carreira profissional, o estágio também é essencial para a vida acadêmica. Apesar de ao longo da graduação, o estudante passa por diversos seminários, atividades dinâmicas e simulação da vida de um profissional. E através do estágio ele pode realmente conseguir colocar a sua prática nos conceitos dos trabalhos da sala de aula. O programa de estágio também é importante para que o aluno troque experiências com as pessoas que já trabalham na área, recebendo conselhos, traçando planos. Dessa forma, o estagiário fortalece o seu network, formando uma rede de contatos profissionais, que também pode fazer toda a diferença nas horas de procurar emprego. Por parte dos cursos de graduação que contam com o estágio de supervisionado em uma grande grade curricular, esse estágio é obrigatório para funcionar como qualquer outra disciplina. O estudante não consegue se formar se não tiver concluído esse requisito. Portanto, dessa obrigatoriedade, algumas vagas podem não ter remuneração, mas isso não diminui o crescimento do estágio que proporciona para a carreira do estudante. Neste momento, o mais importante é aprender e, se necessário, trocar os seus serviços apenas pela vivência profissional. Tanto no caso do estágio obrigatório, quanto do estágio renumerado, o estudante não é o único beneficiado da história. Geralmente, as vagas de estágio são oferecidas por empresas e órgãos parceiros da instituição de ensino, que encontram nos estagiários um profissional mais disposto e cheio de novas ideias para fazer parte do seu quadro de colaboradores. A importância do estágio vai além do crescimento profissional. Ao interagir no mercado de trabalho, ainda que um cargo menor, complexidade do estagiário, encontra dificuldades que podem não ser as mesmas vistas na sala de aula. Aprender a lidar com a diversidade e se portar em um ambiente de trabalho é fundamental para criar um aluno, um senso de responsabilidade, ainda maior que exigido da vida acadêmica, ajudando também ao seu desenvolvimento pessoal. Como conseguir um estágio em sua área? Se o mercado de trabalho já é competitivo, o cenário é ainda pior quando falamos de estágio. É comum ver diversos alunos de uma turma competida em terceiro, pela mesma oportunidade, e por isso é importante saber por onde procurar para chegar à vaga com antecedência, e se destacar no seu currículo. Dentre outros, serão analisados pelo menos os responsáveis. Em primeiro lugar, você deve ficar de olho com a caixa de e-mail e nos murais de instituições de ensino. Dessa forma, é muito mais fácil encontrar uma oportunidade e candidatar-se antes dos demais. Você também pode utilizar redes sociais, buscando grupos ou uma vaga em sua região. Além de falar com os veteranos que já passaram por esse processo, e que pode fornecer dicas valiosas. Quanto a encontrar uma vaga que seja o seu interesse, é fundamental enviar um currículo atualizado. Não se esqueça de mencionar os cursos e habilidades específicas e experiências anteriores, descrevendo brevemente os aprendizados e atividades executadas no mesmo, que tenham muitas relações com a área em questão. Em seu currículo de redes sociais, o LinkedIn, e durante a entrevista, que seja sempre transparente. Não minta sobre as suas habilidades e conhecimentos e experiências, pois pode precisar fazer algo que não domina. Todos saberão a verdade. Uma boa dica é ser leal a si mesmo e demonstrar para o seu empregador que você está aberto a aprender tudo o que for preciso. Além de servir como porta de entrada para o mercado de trabalho, o estágio pode vir a ser, de fato, o seu primeiro emprego. Caso estagiário que foram efetivamente e posteriormente, não são raros. Você precisa demonstrar o domínio necessário para as suas tarefas e seu comprometimento e conquistar a simpatia da equipe. Faça seu trabalho bem feito e desfrute todas as oportunidades de um estágio que pode oferecer para a sua carreira profissional. Alguns cursos permitem que o aluno comece a estagiar já no primeiro período, possibilitando a você que passe em diferentes empresas e aumentando o seu leque de conhecimentos e contatos, aproveitando esse maior momento e dando o maior intuição essencial para construir um nome de garantir ótimas oportunidades no futuro.